Música O nosso trabalho depende muito, mesmo sendo um número grande de pessoas, ele depende muito da participação de vocês. Eu sou Adelmir Jucar, sou professor de matemática há um monte de tempo, que não me interessa mais dizer quanto tempo. Eu sou engenheiro, sou matemático e tenho mestrado e doutorado em ensino de matemática. Eu sou pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa na área de ensino de matemática. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é dar aula. E eu acredito que todas as pessoas têm condições de aprender matemática. É muito uma questão de posicionamento. A maioria das pessoas pensa que não sabe. E uma grande parte não tem coragem de ousar. Então, o meu objetivo hoje é que vocês participem para que vocês vejam o que é possível. Então, antes de falar de trigonometria, eu queria propor uma questão a vocês. Eu quero que vocês peguem um cantinho aí do teu material. peguem o lápis, peguem a caneta e eu quero que você resolva uma questão que não está aí. É essa questão aqui, ó. Eu vou lhe dar três minutos para fazer a questão. Eu vou lhe dar três minutos para fazer o que é possível. Olha só. Todos fizeram. Todos terminaram. Será que tem alguém que não sabe fazer? Você? Você? Olha só. É... 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 Som... Apagou. Apagou. Então, olha só. Ó, como o problema está dando uma confusão ali, como algumas pessoas disseram que não sabem fazer, esquece esse problema. Eu vou pensar outro problema. Ali não fala num monte de carro, não é assim? Eu quero propor a você o seguinte, se fossem só dois carros. E apenas duas cores. Agora eu tenho dois carros só, eles são diferentes, e duas cores. De quantas maneiras diferentes você pode escolher um carro aí? Quantas? Quatro. O primeiro carro azul, ou o primeiro carro vermelho? O segundo carro azul, ou o segundo carro vermelho? São quantas escolhas? Quatro, tá legal pra todo mundo? Guarda aí, hein? Quatro. Mas se fossem três cores, quantas escolhas podia fazer? Quantas? Seis. Da primeira vez foram? E agora? Seis. Qual é a operação matemática que vocês estão fazendo? Seis. Multiplicação. Multiplicação. Quantas escolhas eu podia fazer agora? Quantas? Dois carros, três cores, dois tipos de pneus. Quantas escolhas? Doze. Você concorda que pra cada escolha que você tá fazendo, ela implica uma multiplicação? É ou não? Vamos fazer assim, olha. Eu queria propor um problema a vocês. Façam aí. Parem. Parem. Parem aí, menino. Parem pra gente analisar uma cena incrível. Eu cheguei aqui, nem dei boa tarde, com a cara feia, que é a cara geralmente dos professores de matemática. Botei um problema do tamanho de um bonde, e lhe dei bem pouquinho tempo pra fazer. Perguntei se tinha alguém que não sabia fazer. A maioria, ainda com medo, ficou dizendo que não sabia. Pessoal, eu não lhe ensinei nada. Eu fiz uma brincadeira. Peguei uns carrinhos velhos e umas cores. Não lhe ensinei nada. Agora, botei o mesmo problema. Na hora que eu botei o mesmo problema, todo mundo tava fazendo. Por que que antes você não fazia e depois você fez? Se eu não lhe ensinei nada. Na hora que eu mandei parar, teve gente que ficou com raiva. Isso, espere aí, só uma coisinha que eu tô terminando. Essa sensação, pessoal, é o que acontece quando a gente adquire o conhecimento. E o que ficou provado aí, que a única coisa que precisava era uma atitude sua. Dizer, eu vou fazer. A Delmir Marra é muito grande. Comece treinando com pequenos. Em matemática, quando os números são grandes, quando as quantidades são grandes, a gente faz experiência com pequenas quantidades. Vê o que que tá acontecendo. E depois resolve o problema. Só pra fechar, porque todos vocês iam acertar. Aí eu tenho um bocado de escolha pra fazer, não é assim? A primeira escolha é o modelo. São quantos modelos? Três. Acompanha. Depois do modelo, eu tenho que escolher o quê? Sete cores. O que é que eu vou fazer com o três e com o sete? Multiplicar. Depois das cores. Três tipos de estofamento. Lá está ele. Que podem ser vermelho ou cinza. Isso significa o quê? Mais duas escolhas. Mais ou vezes? Vezes dois. Dois modelos distintos de pneus. E entre vidros brancos ou tintos. Cada escolha é uma multiplicação, legal? Ademais, opcionalmente, é possível adquirir os seguintes acessórios. Um cinzeiro. Um cinzeiro. Um cinzeiro. Você viu que na hora que eu botei um cinzeiro, eu estou multiplicando por dois? Por que dois? Por que dois? Porque é opcional. Pode ser com cinzeiro ou sem cinzeiro. Se a delmi, então, bote com pneu ou sem pneu. Aí não. Pneu tem que ter. Pode escolher entre duas marcas de CD player ou um DVD. Duas marcas de CD player ou um DVD. Por que quatro? Uma marca de CD, a outra marca de CD ou DVD ou nada, porque é opcional. Um aquecedor e um câmbio hidramático. Se eu multiplicar isso aí, tudinho, dá dezesseis mil cento e vinte e oito. Mas o mais importante não é a resposta. O que eu queria que ficasse dessa questão é que você sabia fazer. E que quando se trata de matemática, a maioria das pessoas tem um orgulho danado de dizer que não sabe. Você já notou que você chega assim, rapaz, eu não sei quase nada de matemática. Aí outro diz assim, eu é que não sei mesmo. Eu não sei de nada, não estou nem vendo. É pior. Tá? A nossa aula de hoje, pessoal, é sobre trigonometria. Trigonometria. Trigonometria nos triângulos, tá? Dá uma olhadinha para esse triângulo e acompanha comigo. Esse triângulo tem uma propriedade especial. Ele tem um ângulo de 90 graus. Como é o nome de triângulo que tem ângulo de 90 graus? Trigonometria. Retângulo. Como é o nome do maior lado de um triângulo retângulo? Hipotenusa. E os outros dois? Quarteto, não. Cateto. Cateto. Então, nesse nosso triângulo, nós temos um ângulo de 90, um ângulo alfa, um ângulo beta, um cateto A, um cateto A, o A não é cateto, o A é hipotenusa. E os catetos B e C. De cara, nesse triângulo, vale uma das relações mais importantes na história da humanidade. que se chama de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ao lado da equação de Euler, é uma das equações mais importantes da humanidade. A equação de Euler vocês conhecem. É essa aqui, ó. Não é legal? O de Pitágoras eu mostro depois. Aí nós vamos definir, de saída, pessoal, três relações. Escuta aí, presta atenção, que eu vou falar uma hora sobre isso. Primeiro, é uma razão chamada de seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não copia que tem aí, cara. Tem aí. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Atenção, hein? Já decorou? Professor, nunca ouvi falar que decorasse matemática. Isto aí é padecora. E não converse muito, não. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Atenção, hein?